Vai ter fila do perdão para a Júnior Santos? O presidente Marcelo Paes falou que vai ter lá no PC. Você estará nela, caso aconteça? Você criticou a contratação de Júnior Santos? Vou falar um pouco mais sobre a apresentação do nosso novo camisa 37, tá? Vou falar sobre ele. Falar também que, bicho, a Libertadores está batendo a nossa porta, tá? Daqui a pouquinho teremos Libertadores da América. Já, 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 já mesmo. Já, já, lixo. E você sabia que o Voivodot está a alguns passos de se tornar um técnico com mais jogos à frente do Forlês? Alguns passos é exagero da minha parte. Mas está no caminho natural. Conto todos os detalhes dessas notícias, muita opinião também, aqui em mais um Giro de Notícias do Fortaleza Esporte Clube, popularmente conhecido como Giro BL. L, vem comigo, que tu não vai se arrepender. Cuida! Salve, salve, nação tricolor! Tudo amaceno na área para mais um vídeo aqui no BL. Nesta quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Hoje é aniversário da minha esposa. Hoje é aniversário de São Paulo. Hoje tem muita notícia para a gente tratar por aqui, tá? Peço só a tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o nosso trabalho, tá? Para fortalecer o nosso trabalho aqui no BL. E manifesto a opinião nos comentários, tá? Manifesto a opinião nos comentários sobre os temas apresentados aqui. Vamos lá. Júnior Santos foi oficialmente apresentado pelo Fortaleza, tá? A Fortaleza contratou o Júnior Santos na última sexta-feira, né? Ele chegou, foi anunciado. Três anos de contrato. Três pontos sete milhões de reais, né? A negociação pelo atleta. Que na apresentação se emocionou bastante, tá? O Júnior Santos foi apresentado, né? De maneira oficial pelo Fortaleza, na sala de imprensa e tal. E, cara, no momento inicial, quando o presidente Marcelo Paes comentava, né? Sobre o jogador e passou a bola para o Alex Santiago, o Júnior Santos se emocionou bastante, né? Ele ficou muito emocionado, de fato. Chorou, né? Ele tá podendo voltar ao Fortaleza. Mas o momento que mais impactou nessa entrevista foi uma tirada do presidente Marcelo Paes sobre fila do perdão, né? Fortaleza. O Júnior Santos diz que desconfiança é combustível, o Paes fala, em fila do perdão, tá? Fila do perdão para o Júnior Santos. Vamos lá. A contratação de Júnior Santos dividiu o torcedor do Fortaleza. Nas redes sociais, muitos tricolores questionaram o retorno do atacante. Seja por questão técnica, principalmente pelos números do trabalho mais recente dele no Botafogo, ou mesmo pelo investimento de 3,6 milhões de reais na compra de 100% dos direitos econômicos do jogador. Apresentado oficialmente nesta terça-feira, o Júnior Santos comentou sobre a desconfiança de parte da torcida. Abre aspas aqui para o Júnior Santos, tá? Isso aí é combustível para mim. Para eu treinar ainda mais, dar o meu máximo. A única resposta que posso dar são meus treinamentos, meu foco, meu trabalho. Não posso falar. Tenho que treinar e me esforçar ao máximo. A única resposta que posso dar é quando entrar dentro de campo. E eu achei essa resposta muito boa, perfeita, tá? Enfim. O novo camisa 37 do Leão, foi essa numeração que ele escolheu, relatou outras vezes que foi questionado quando chegou em uma nova equipe, né? Porque, assim, o Júnior Santos não teve base, né? Quando ele chegou à Ponte Preta, ele comentou que tinha muita desconfiança. Quando chegou no Fortaleza, lá em 2019, ele veio para substituir o Gustavo, também muita desconfiança. Então, ele disse que está acostumado com essa pressão, tá? Agora é sobre a fila do perdão, né? Sobre o momento mais impactante aí da coletiva. Logo após a manifestação de Júnior Santos sobre o tema, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, tomou a palavra e saiu em defesa do jogador. O dirigente reforçou que acredita em uma boa participação do atleta nessa segunda passagem pelo Tricolor e disse que haverá, posteriormente, uma fila do perdão formada por torcedores que criticaram a contratação do atacante. Aspas aqui para o presidente Marcelo Paz, tá? Quando ele começar a jogar bem, que ajudar a fazer gol, a gente vai fazer a fila do perdão no PC. E não vale depois dizer, nunca critiquei, não vale. O print é eterno. Quando ele começar a arrebentar em campo, a gente vai ver essa mudança de postura e tenho certeza que isso vai acontecer. Sobre essa aspas do presidente Marcelo Paz, eu queria dizer que é muito menos para o torcedor e muito mais para o Júnior Santos. Como assim, Dudu? Cara, o Júnior Santos vem no meio de muita pressão. E esse respaldo dado pelo Paz, pelo Alex na contratação diz muito para o atleta, né? Passa uma confiança muito grande para o jogador, né? Que chega respaldado. Acho que isso faz uma diferença enorme para o Júnior Santos, tá? Outro que falou sobre o atleta foi o Juan Pablo Voibes, né? O nosso treinador. Ele é um atacante de mais força por fora, mas pode jogar por dentro também. E por ambos os lados. É uma característica que não temos em campo e sentimos que ele pode nos ajudar. O que eu quero dizer, rapaziada? Ele é nosso, tá? O Júnior Santos é do Fortaleza. E, bicho, relaxem, cara. Relaxem esse negócio, cara. Torçam por ele, velho. Ele é nosso. O que vocês querem? Eu vou dizer aqui para vocês. Ele vai ser jogador do Fortaleza, você querendo ou não. Então, bora dar essa moral para o cara. Vamos dar força para ele, né? Assim, motivá-lo. E, cara, se mais para frente não der certo, a gente reclama. A gente questiona, a gente critica. Mas esse momento eu acho muito importante o apoio do torcedor, tá? Arrebenta aí, Júnior Santos. Tamo contigo, tá? E, ah, Dudu, então tu mudou a tua opinião. Não. Eu acho que continuo com a opinião de que eu não traria ele. Eu acho que não seria a minha ideia principal para atacante do Fortaleza. Mas ele já é nosso. Minha opinião não vale mais nada sobre eu trazer ou não ele. A opinião que vale é ele é jogador do Fortaleza. E eu quero o melhor para o Fortaleza. Consequentemente, o melhor para o Júnior Santos também. Simbora. Você sabia que Juan Pablo Voivoda está muito perto de se tornar um dos maiores treinadores do Fortaleza em questão número de jogos? Deixa eu colocar na tela, tá? No jogo contra a equipe do Barbalha, tá? No jogo contra a equipe do Barbalha, o Voivoda se tornará o quinto técnico com mais jogos à frente do Fortaleza, né? Fortaleza enfrenta a equipe do Sergipe na quinta-feira. Ele vai fazer o jogo de número 125. No domingo, em frente ao Barbalha, ele faz o jogo de número 126. E passa César Moraes, tá? Os técnicos com mais jogos à frente do Fortaleza. Em primeiro lugar, Moésio Gomes com 229 jogos. Em segundo lugar, Rogério Senni com 153. Em terceiro, Caissara com 149. Em quarto, Ferdinando Teixeira com 139. Em quinto, César Moraes com 125 jogos, tá? Voivoda, terminando essa temporada, ele passa com sobra. O Rogério Senni se torna o segundo técnico com mais jogos à frente do Fortaleza. Voivoda, cumprindo o contrato, né? Que são de duas temporadas. Ele passa também Moésio Gomes, né? A gente torce muito pra que isso aconteça. Voivoda, cumprindo o contrato, quer dizer que ele tá bem por aqui. Quer dizer que ele tá conquistando grandes feitos, né? Enfim, vamos torcer aí pro Voivoda superar o Moésio Gomes. O Voivoda, na minha opinião, já é o maior técnico da história do Fortaleza. Eu acho que isso é meio que consenso quase que geral da torcida, né? Mas fica você. Quem é o maior técnico do Fortaleza? Diz aí nos comentários, tá? E deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês sabiam que faltam simplesmente menos de um mês, menos de um mês pro duelo do Fortaleza na Libertadores? É isso mesmo, tá? Faltam sete jogos antes da partida diante do Deportivo Maldonado, tá? A gente tem, nessa quinta-feira, o Sergipe, né? Amanhã, domingo, barbária. Próxima semana, Atlético Cearense ABC. Depois já é Ceará, Bahia e CSA. Daqui a pouquinho, Fortaleza já enfrenta o Deportivo Maldonado, que acontece no dia 23 de fevereiro. Tá? Menos de um mês, 28 dias, mais ou menos, pra esse duelo, né? Então, temos muito elenco ainda pra rodar, né? Pra dar minutagem. Por exemplo, o Pochettino, que foi regularizado, deve fazer sua estreia diante do Sergipe. A gente aguarda que, no dia de hoje, o Júnior Santos também seja regularizado e possa fazer, quem sabe, sua estreia contra o Sergipe, ou estar no banco de reservas, ou reestrear contra o Barbalha, né? Existe essa possibilidade. Tem o Lucero, que a gente não sabe se sai essa semana, se não sai essa semana. A gente tem muita expectativa. Então, vamos aguardar, dar o elenco. E, sei lá, pra quem sabe, no jogo contra o Ceará, contra o Bahia, a gente já tem um time titular azeitadinho pra chegar já com muito ritmo de jogo pro duelo diante do Deportivo Maldonado, que acontece um pouco na sequência, né? Então, são esses sete jogos aí pro Voivoda aprumar uma equipe pra jogar diante do Deportivo Maldonado, pra gente avançar até a fase 3 da Libertadores e garantir uma fase de grupos de uma competição continental, né? Porque, lembrando, Fortaleza avançando do Deportivo Maldonado garante, pelo menos, uma oitava da Sul-Americana, caso seja eliminado da fase 3. Se avançar, vai pra fase de grupos da Libertadores e isso envolve muita grana. Eu quero muito jogar uma fase de grupos novamente da Libertadores pro segundo ano seguido, tá? Deixa teu like, se inscreve no BL caso você ainda não seja inscrito. Um abraço a todos, até a próxima e bora leão. Valeu, fui!